Vamos falar sobre um outro assunto também muito grave, casos de feminicídio. Existe a suspeita de que ontem à noite uma mulher tenha sido morta pelo companheiro. Jéssica Cruz tem as informações, conta essa história pra gente, Jéssica. Pois é, Ricardo, essa situação aconteceu ontem à noite lá no município de Várzea Grande, no município não, no povoado de Várzea Grande, na verdade, no município de São Cristóvão. A Aldaci, a Clécia, desculpa, a Clécia da Costa Santos, de 34 anos de idade, ela foi vítima de disparos de arma de fogo, ela foi socorrida, tentaram socorrê-la, mas foi tarde demais. A polícia que fez a ocorrência desse caso e a suspeita é de que o autor dos disparos seja o próprio companheiro desta mulher de 34 anos. A polícia militar foi a primeira a chegar nessa ocorrência, em seguida a polícia civil, que é quem vai conduzir as investigações. Mesmo assim, nós recebemos informações do major Augusto César, que é comandante da primeira companhia de policiamento independente. A guarnição Pantera 08, responsável pelo policiamento ostensível da área do complexo Rosa Elze, foi acionada via Ciós para atender uma ocorrência de suposto feminicídio na rua Permíde de Sousa. De imediato, a guarnição se deslocou até o local, onde constatou uma jovem, entre 30 e 40 anos, onde foi alvejada, possivelmente com tiros, na região da cabeça e do abdômen. Foi informado também que o seu marido não foi encontrado no local, eram moradores ali da região há aproximadamente um mês, e populares informaram também que, nesse período que eles estavam morando, já presenciaram, ou pelo menos já ouviram, algumas desavenças entre eles. Foi informado também que a vítima era usuária de droga e já tinha passagem pelo sistema prisional. Essas informações agora serão repassadas para a polícia civil, para que dê seguimento às investigações. Pois é lamentável essa situação, mais um caso, provavelmente, de feminicídio. A polícia civil, através do DHPP, é quem está conduzindo as investigações e é quem vai passar para a gente, nos próximos dias, provavelmente, as informações sobre esse caso. A gente faz o alerta para você, mulher, que está passando por situação de violência e que é frequentemente vítima de violência, seja física ou psicológica, para que faça a denúncia, para que procure os meios legais, para que essas coisas sejam evitadas. Infelizmente, em alguns casos, acontece realmente o feminicídio. É justamente isso que a gente tenta evitar, não é, Ricardo? É verdade. É verdade.